Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual. Olá, está começando o Papo Literário Inédito e Feito em Casa. Veja o que preparamos para você nesta edição. Você vai conferir uma reportagem com a escritora Maria Tereza Moreira sobre a coleção Mulherio das Letras. Nossa entrevista especial é um verdadeiro bate-papo em família com o escritor Léo MacLennie e seus filhos sobre a pré-venda do livro Diálogos de João e Júlia, Filosofia para Crianças. Você vai ver também uma reportagem com a escritora e poeta Dani Cavalcante sobre o livro Universo de Lia. Tem ainda uma homenagem ao escritor Pedro Guilherme, que nos deixou há um ano. Tudo isso e muito mais agora no Papo Literário. Começamos o Papo Literário de hoje com uma reportagem especial com a escritora paulista Maria Tereza Moreira, uma das autoras da primeira coleção Mulherio das Letras. E sabe a boa notícia? A coleção, que é organizada pela escritora Karine Bassi, está entre as finalistas do Prêmio Jabuti de Literatura 2020, na categoria Inovação Fomento à Leitura. Elas se espalharam por todo o país como o primeiro grupo nacional voltado para reunião, revelação e auxílio de mulheres ligadas à literatura. Esse grupo é o Movimento Mulherio das Letras. Suas integrantes são escritoras, designers, ilustradoras, profissionais em letras. O objetivo desse coletivo é dar visibilidade ao trabalho das mulheres no mercado editorial, em colaboração umas com as outras. Uma das organizadoras do movimento, a escritora Maria Valéria Rezende, disse que a ideia é que seja uma forma de congregação de autoras, completamente livre e sem hierarquia. Esse movimento já lançou uma coleção de livros, que foi indicada ao Prêmio Jabuti. A escritora Maria Tereza Camargo Regina Moreira faz parte do grupo e está na coleção 1 do Mulherio. Ela falou ao Papo Literário sobre a obra. Moro em Campinas, São Paulo, e faço parte dessa coleção especialíssima, a primeira coleção do Mulherio, que ficou entre as finalistas do Prêmio Jabuti. Eu faço parte com este belo livro, que se chama Tons e Faces em Poesia. É um dos livros dessa bela coleção com várias autoras. E Maria Tereza também declamou o seu poema, que vem na capa desse livro da coleção. Eu fui um pouco profética quando escolhi esse poema para estar na capa e eu quero compartilhar com vocês. É isso que está acontecendo com essa coleção, com a voz da mulher na literatura brasileira. Desejamos boa sorte às escritoras da coleção que estão concorrendo ao Prêmio Jabuti deste ano. E quem diz o livro de cabeceira de hoje é a jornalista Eduarda Talice. Confira a dica literária dela. Oi, meu nome é Eduarda Talice e meu livro de cabeceira é Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Esse é um livro que teve a primeira publicação nos Estados Unidos. A Angela Davis é uma teórica norte-americana. Ele teve a primeira publicação nos Estados Unidos em 1981, mas só foi ter a primeira tradução no Brasil em 2016 pela editora Boitempo. Bom, nesse livro, além de Angela Davis ser maravilhosa em fazer a ligação entre feminismo, raça e classe e abranger essas discussões, ela traz a história de pessoas negras e ela faz uma busca aguerrida de documentos e a história contada pelas pessoas negras. Então, essa é a minha indicação. Essa é a minha indicação de livro. E recebemos o e-mail de Gabriela Kugenmaier, da LC Agência de Comunicação, divulgando o lançamento do livro Alegrias e Tristezas, estudos sobre a autobiografia de Dona Isabel do Brasil, dos historiadores Bruno da Silva Antunes de Cerqueira e Maria de Fátima Moraes Argon. A obra literária é uma tradução de como Dona Isabel descreveu sua própria vida em uma pequena autobiografia no ano de 1908. Para isso, os escritores analisaram os textos autobiográficos da princesa Isabel e reuniram o resultado de mais de 20 anos de pesquisa na obra, que é considerada a maior já publicada sobre a princesa. Parece ser uma boa dica de livro para os amantes da história do Brasil, ainda mais nesse período que se comemora a Proclamação da República. E para quem quer conhecer mais sobre a realeza do nosso país. E se você deseja se comunicar com a gente, anote aí o nosso e-mail papoliterario.tvceara.ce.gov.br O endereço é Rua Oswaldo Cruz, 1985, Bairro Aldeota, Fortaleza, Ceará, CEP 60125048. E o telefone é DDD 853101-3125. No próximo bloco, você vai assistir a uma entrevista especial com escritor e mestre em literatura e práticas sociais, Léo Maclean, sobre o seu mais novo livro, Diálogos de João e Júlia, Filosofia para Crianças. A gente volta já. Papo Literário. Apoio Cultural, Júlia Dumont. Moda, festa e casual.